Ah, aquele rei, cara, ele me prendeu aqui, eu sou uma fênix, eu preciso sair daqui o mais rápido possível Ah, eu preciso dar um jeito de sair daqui, senão não vai ter jeito não Ah, eu não posso, eu sou uma fênix, logo logo tá passando a minha vida, eu vou renascer da cinza, vou virar um filhotinho Então eu preciso sair daqui o mais rápido possível, já tô na... já tô velho Ah, ô seu rei Ah, eu não sei o que eu faço com aquilo lá, eu preciso dessa imortalidade É o que falta pra mim, eu já sou poderoso demais o suficiente Só que ainda não conquistei a imortalidade, eu sou Eu ouvi por muito tempo, mas ainda a minha sede de imortalidade não foi tão... Eu tô te ouvindo, você sabe que eu tô te ouvindo, né? Ai, sua fênixinha nojenta, o que é que você tá escutando o que eu estou dizendo? Você quer a imortalidade, não é mesmo? Eu nunca vou te dar, porque só nós fênix seremos imortais Eu já, pior que eu já tentei de tudo pra fazer com você, não tem problema Eu posso tentar enquanto você se tornar uma filhotinha, e aí talvez seja mais fácil de conseguir te coadir O problema é me encontrar, né? Porque eu vou renascer em outro lugar Ai, já fui um saco capturar você Eu não sei o que eu... Ai, para de ser insuportável Você quer o poder da imortalidade? É claro, né? Tá bom, eu vou te ensinar, vem cá Eu não confio em nada disso, você... O que que é? Aham, chega mais perto, eu vou te ensinar qual é o segredo da poder da imortalidade Eita, ele é mais tembloso Se for alguma pegadinha Vai buscar sabe aonde? Com o mago Aonde? E talvez ele te ajude Com o mago? Aham, o mago, o mago, ele pode te ajudar, ele pode te ensinar como ser imortal Ah, tá bom Ele também é imortal, entendeu? Se você quer assim, então... O que que você... Não, 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 peraí, 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 o que você vai fazer? Porque se você acha e se eu devo ficar sem a imortalidade, não tem problema Ninguém vai ter também E você tá se achando a dona da imortalidade, vai sofrer A partir de agora, eu vou te amaldiçoar Como é que é? Não, 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 peraí, o que você vai fazer? Você será maligna Maligna? É assim de dificuldade E tem muito ódio, entendeu? Sim, eu sou maligna Isso, eu vou acabar com todos, todos, todos Agora sim, eu vou te libertar Agora sim, eu vou causar caos e destruição Agora eu sou a fênix do mal, a fênix sombria Mas eu tô lembrando do meu passado Tô lembrando do meu passado, eu era uma fênix do bem Eu só preciso me renascer de novo e virar... Não, eu vou causar caos e destruição Onde é que eu tô? Que lugar que é esse? Parece que eu tô ouvindo duas pessoas falando Ó, eu só tenho esse dinheiro aqui E eu tô precisando mesmo de uma arma suprema Uma arma suprema que custa aqui 30 moedas de ouro Se você tiver, também temos armas pequenas Custando uma pistola Ó, você aceita essa aqui, ó? Você aceita essa aqui? Hum, 32 moedas de ouro O que é que eles estão com a mão? É um vendedor? É um vendedor? É um vendedor? Ou também uma arma lendária que custa 30 moedas de ouro lá em cima que eu posso pegar pra você Rapidinho Opa, eu aceito se você pode pegar, por favor Rapidinho, fica aí, eu já vou descer Ai, ai, que que é isso? Eu sou do mal Eu sou das sombras O que tá onde? O que é que você faz? Deixa fora Não pode perseguir o toque O, o vendedor? Olha aí, ali Tem uma fada ali? Eu vou destruir O, vendedor? Ele me deixa uma fada ali Não pisa aqui, não O que é isso? Nem se mexe Eu não sei Piche? Piche? Não É piche? Não tem piche Mas o que é isso aqui? Por que você está na sua loja? Não, sei lá Isso aqui pra todo lado, meu filho Já, mas voltou É o seguinte Temos essa arma aqui Essa arma aqui Suplendária Como você pode garantir Uma função de 30 moedas Que custa uma arma Uma arma rara Você vende buraco negro? Não, eu não vendo isso não Isso não tem no mercado Não tem no mercado Por que você tá aparecendo aqui? Essa aqui é uma arma laser Isso tá bom Arma laser? Mas Trem tá no futuro? Tá na medieval, peste? Eu também, eu também 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 Eu quero um buraco negro Mas é Parece o que? Você não viu não? O vendedor é fajudo O cara vende coisa Aqui você vende Eu tô procurando uma coisa específica Coisa específica? Você pode me dizer? Muito específica Ah, temos uma lança Não É mais específica Que uma lança Que uma lança gelada Deixa eu dar uma sódida Deixa eu dar uma sódida Deixa eu dar uma sódida Você vem por... Cajado! Não, não, não Deixa eu explicar o que eu quero Deixa eu explicar o que eu quero Esses caras são engraçados Ó, eu tava pensando... Ah, mas eu não consigo explicar o que eu quero É difícil É difícil Mas é que uma peta é montanha Não, não é isso aí não Que que isso é? Uma coluna grega? Que que é isso aí? Uma coluna grega Tá bom É o martelo É o martelo de um troll, cara Que é esse? Martelo de efesto? Ó, é o seguinte, ô vendedor Mas fala, meu garoto Eu tô querendo... Mas não, eu vou embora Eu vou comprar nada não Pode explicar agora? Pode explicar agora? Pode explicar agora? Boa tarde Eu tô afim de uma poção de lagartixa italiana O que? Ó! Carnaval... Vem comprar algumas coisas Você vende... Vende poção de lagartixa italiana? Como é que é? Que tipo de poção é? Ô vendedor Que foi? Quando é que começa o carnaval, meu? Carnaval? Como assim carnaval? Ah... Bom, dos meus cálculos Acho que já foi Como é que é? Você disse o que? Carnaval Eu vou acabar com você, cara Que isso, calma Sou a fênix sombria É o Mago Supremo Ó, fênix Aham Carnaval já passou Eu sou uma fênix, cara Volta aqui, volta aqui, volta aqui O que? Eu não pedi isso aí não Por que você trouxe isso aí pra vender pra mim? Tá me dando que sou uma fênix? Ó! Sim, eu sou uma fênix Não é um pavão Eu sou a fênix É um pavão Ah, já sei É um Cisney Cisney? Cisney É o lado do Cisney Sim Olha aqui Até porque o Cisney faz isso, né? O que? Quer comprar o que? Eu quero comprar minhas coisas Eu vim comprar arma, rapaz Ah, sim Arramamento pesado Arramamento pesado Que que a vontade? Dá essa espada aqui Não, eu peguei essa aqui já Ó, tô, 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 tô Tá o que? Gelo? Ó, gelo Você quer o que? Armadura que você pediu Tá Armadura que você pediu Beleza Beleza Tá precisando mesmo Esconder essa feiura sua Beleza Terminou? Mais alguma coisa que pediu? Terminou? Pode continuar fazendo a compra Não, tá tranquilo, sabe? Agora eu posso usar esse que nem aqui Você acha que vai conseguir me enfrentar, meu parceiro? Isso! Você acha que eu consegui me enfrentar? Eu só Félix 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 é de fogo, rapaz Félix da sombra Sombra Calça Construção Ah, quer sombra e água fresca? Ah, sai fora Preguiçoso Ah O cara quer só sombra e água fresca Fica aí, enquanto isso eu vou dar um jeito de acabar com essa loja aqui Mas, 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 eu não fiz nada pra você Eu não fiz nada pra você, trem Você está tentando Eu não fui nada Eu não gostei nada Não tem? Não me chame de trem Por acaso tô saindo vapor Tá Fica frio aí Fica frio aí Você também fica frio Tá ficando maluco, rapaz Fica frio aí Sai Nossa, mas eu tô lento Sai Sai da minha loja Não Não Bate 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 Olha a fadinha eu vou usar e vou levar Calma Pega essa fadinha aqui Sai da minha loja Treino Não Treino Bicho feio de uma dasculpa Bicho feio Isso é por você Tem tentado negociar e tem Tá dividido Mais aula do barro Finalmente Vem cá agora Lá está lascado agora Lá está lascado agora Lá está lascado agora Sai rapaz Cê não vai Você também toma Se não tá conseguindo Ai que eu sei Não 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 Ai eu vou Eu sou A fênix da sombra E é o seguinte Gente, pra onde fica a sua casa? Não era isso pra ficar aqui na praia de sombria. Não era nada, não. Cadê o... Ô, vendedor. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você vende armadura, vende tudo, mas você não usa armadura? Você não usa armadura? Tô usando aqui o machado. Pra que usar armadura? Olha, se eu fosse você, não comprei nessa loja. A armadura durou menos de 10 segundos, olha isso. É que você vai ter, né? Já quebrou? Já quebrou. Essa daí é um metal fajudo. Não, mas calma aí, não, que eu saio daqui ou eu converso com você. Ai, pronto. Acabou. Calma aí, deixa eu sair daqui. Mas não vai lá de bater, humano. Mas é verdade, a armadura quebrou, meu vendedor. Você encomendou essa armadura? Olha, pronto. Mas é assim... Mas ele bateu em mim? Não era fazer em você, era pra ficar dele. Não, mas é assim... Tinha que perguntar ele isso, né? Ô, vendedor, a armadura que você me vendeu aqui agora, aqui, ó. Não contra o dragão, não contra o dragão. É armadura pra ajuda, cara. Pra ajuda. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso que ele fez aqui. Armadura desmontou tudo aqui na minha mão aqui. Vou comprar nunca mais aqui. Não compra não, é pra ajuda. É isso aí. Não, nunca mais. Inclusive, pode levar isso daqui, ó. Leva isso daqui, ó. Pronto. Uma fada. Não. Bateu, 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 bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu. Eu sou assombroso. O que dá pra fazer com a fada? A fada te dá sorte, cara. Você vai ter sorte pelo resto da vida. E você sabe quantos que valem? Ah, mas aí ela vai morrer, então. Porque eu tenho azar na azar. Azar na sorte. Ah, tá. Você... Não quer? Então vai embora. Vai, vai, vai. Antes que eu te copo no barato, neguinho. Agora eu entendo por que você quer ser uma fênix do mal, cara. Pode explodir. Bora, chava. Eu tô revoltado. Eu tô revoltado. É isso aí. Desculpa, desculpa, desculpa. Armadura fajuda. Eu vou espalhar pra todo mundo que você vê de armadura fajuda, rapaz. Para, mas eu vou dar uma fada, não é mais bater sua bola. Essa armadura você não pôr três de nada. Caraca, fazia de Deus. Eu vou chamar o reino das sombras. Eu vou trazer sabe o que com esse lugar. Ah, tá daqui, cara. Insuportável, meu. Tá bom, desculpa. Tá aqui, pô. Aqui, pô. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas aí você bateu em mim também. Que fênix insuportável. Chega. Adeus, mano. Eu não sei quem é pior. O fênix da sombra desses humanos insuportáveis. Vamos lá. Vou voltar pro meu reino. Na verdade não. Tem que ter uma fênix do bem. Isso, renascida. Renascida cinza. Não, casal, caos e destruição.